E é isso aí, será hoje um do Atom? Um longão? Fica aí, acompanha, bora! Salve aí, felaz! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. E no vídeozão de hoje, vamos comigo buscar o kitzinho da corrida 10K, Corrida das Indústrias, etapa Novos Aimes. Então vamos lá no Procorrer, pegar esse kitzinho, que amanhã é dia de prova. Isso aí, time, chegando aqui no Procorrer já, ó. E vamos pegar o kitzinho aqui, já vou agradecer a Procorrer, porque eu não correria essa prova, na verdade, mas eles me mandaram uma mensagem se eu não queria correr lá em parceria com eles. E aí eles me forneceram a inscrição pra ir lá representar a loja, representar eles. Então, gratidão mais uma vez Procorrer e vamos tirar o kit aqui. E ó, já tem aqui, ó, novidades na área. De repente eu faço aí um videozão com as novidades. Kitzinho em mãos, ó, retirada aqui na Procorrer. E vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Número de peito, ó, número 104. Se você vir aqui, ó, tem um voucherzinho de 100 reais da Procorrer. Tá compras em cima de trezentão, então, comprou 301, ganha cenzão. Cara, já cai pra 200, já é um puta desconto. Propaganda, vamos ver o que mais tem aqui. Mais uma propaganda. E tem camisetinha, vou abrir aqui pra vocês, se liga. Ó, essa aí. Olha aí, ó. Aí, no Mosaives, etapa, associação dos funcionários. Camiseta bem bonita, tecido bem legal. Circuito das indústrias. E é isso aí. Vamos lá. Bem tradicional esse circuito e eu nunca vi a corrida. Essa é a primeira vez, então, vamos lá. Isso aí, felaz. Kitzinho pego lá, na Procorrer. Já em casa. Aproveitei lá, ó. Peguei e se liga. Gelzinho da Dobro. Pra levar amanhã na prova. E é isso aí. Vamos fazer esse ideia escalar. A ideia é tentar fazer ele ritmadão. Vamos ver o que que rola. E bora. Vamos ver aqui agora o horário enlagado. Organizar as coisas. Que amanhã é dia. Tava aqui arrumando as minhas coisas, ó. Pra correr amanhã. Então, vou correr, ó. De endorfine Pro. Bermudinha da Adidas. Vou levar dois gelzinho da Dobro. Pra mim experimentar. Faz tempo que eu não tomo. Vou levar a câmera. Que é essa que eu tô filmando. Meinha. Vou usar a Fiber Power Socks. Vou levar, ó. O cintozinho. Pra carregar tudo aqui, ó. Cara, esse cinto é demais, ó. Que é o Marathon Belt. Cabe tudo. Vou usar o bonezinho da Brooklyn. E camisa Fellas Running Team. Mas ainda não arrumei tudo. Vou mostrar mais um negócio já pra vocês. Que eu vou lá embaixo arrumar. Bora. Vamos junto. Bom, falei pra vocês que essa etapa aí da Corrida das Indústrias. Ela é bem tradicional aqui na cidade. Circuito. E eu nunca corri nenhum. Essa aí vai ser a primeira. E essa etapa de agora da Novos Árimes é bem perto aqui de casa. Dá mais ou menos uns 5 a 6 quilômetros a largada amanhã. E, bom. E como sempre tem muita correria. Eu vou arrumar uma parada aqui pra mim. E correr amanhã. E já fazer um exercício extra. Bora. Bom. E é isso aí. Como é certinho. E vai ser ruim estacionar carro, ó. Vou ir de bike. Vim aqui ver se a bike tava tudo certinho. Eu mantenho ela em ordem. Cobertinha. Apesar de ficar aqui, ó. Mas tem uma cobertura lá. Pra quem pergunta, né. Onde é que eu guardo a bike. Se a Chica, né. Fica descoberta. Não. Ela fica bem cuidadinha, ó. Tá aqui. Zeradinha. E eu vou de bike pertinho. Dá 5, como eu falei aí. Uns 5 quilômetros. 5 a 6 quilômetros. E eu já vou de bike. Já vou aquecendo. Amarro a bike lá. E aí guardo mochilas, coisas no guarda-volumes. Corro e volto de bike. Show. Teria que fazer um longão. Então corro um 10 ritmado. Faço mais uns KMzinhos de bike. E treino finalizado. Show. Então é isso aí. Vamos de Chica. Partiu. Circuito das Indústrias. Etapa Novos Aimes. Vamos fazer um 10K lá. E como vocês viram aí. Vou de bike. Já vou aquecendo. Corro e volto de bike. Então vai ser quase um duatlon aí. Mais improvisado e sem pretensão de ritmo, né? Então bora lá. Vamos só girar o pé de vela aqui. Chegar. Correr. Filmar aí pra vocês o que der. Vou tentar fazer um 10K mais pegadinho. Tentar segurar lá um ritmo bom. Apesar de ser uma etapa que tem bastante subida e descida. Mas vamos lá. Vamos fazer uma forcinha. Fazer um ritmado. Semana que vem. É de boas. Meia maratona de Floripa. Ajudar a galera lá no Pelote Subir 2, né? E vamos aí. E ó. Bastante neblina. 10 graus agora. Mas a previsão é que chegue a 20 e poucos hoje. Guardar a mala. A gente veio carregada por aqui. Vamos lá. Vamos deixar aqui com a galera. Aí time, ó. Deu 7 e 500. Mas eu esqueci de pausar quando eu cheguei aqui. Mas deu menos de 25 minutos. Bem pouquinho. Bem rapidinho. E já estamos na área. Agora vamos deixar pronto aqui pra correr. E ó. Já tem uma galera. E vamos lá. Vamos matar um tempinho ali. Aquecer. 7 e meia. Meia hora pra largada. E vamos que vamos. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Vamos correr. Oiko. Tía. Oiko. 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 Se personal não é demais. Vai! Vai! Estou muito preso! Isso aí time, provinha finalizada por aqui. Ainda rolou um pódiozinho, bacaninha, fiquei em nono geral ali, deu pra desenrolar bem esse rolê de vim de bike aquecendo e depois correr, curti, foi melhor que eu imaginei e fiquei em primeiro da categoria, bem legal, bem bacana, não só pelo pódio, mas por ter feito aí uma corrida constante, uma corrida boa, bora, agora vamos pedalar até em casa, show? Vamos lá. E é isso aí fellas, já estou em casa, rolou um troféuzinho aqui, primeiro lugar da categoria, fiquei em nono do geral, cara, bem acima do meu esperado, eu fui sem pretensão nenhuma, a ProCorrer, gratidão, me inscreveu nessa prova, aí pra ir representá-los e pra correr em parceria com eles, a gente tá sempre se ajudando aí nessa parceria e aí essa semana eles me mandaram que tinha um inscrito lá pro 10 e eu falei, ah, vamos lá. Saí de casa aí, fui de bike e, cara, muito legal, percurso bem desafiador, como eu já havia dito pra quem me segue lá no Instagram, é bastante subida, você já sai subindo, você tem uma descidinha de uns 100 metros e aí pega uma subida de quase 1km ali, bem durinha, e aí depois sobe e desce, um pedacinho de estradinha de chão, mas bem legal, eu consegui correr bem constante, mesmo não estando fazendo um ciclo aí pra provas mais curtas, então eu tô treinando muito pouco velocidade, mas eu consegui sustentar bem nas partes planas, descidas, né, onde eu conseguia manter, subida normal, caía, mas muito legal, a prova bem organizada, eu fiquei sabendo que teve gente que se perdeu aonde tinha o retorno pro 5K, porque seguiu o batedor ou coisa assim, mas, cara, tinha muita sinalização, os staffs estavam lá, estavam dizendo, com plaquinhas e tudo mais, 5 pra um lado, 10 pro outro, mas sei lá, o pessoal corre mais na ponta ali, né, talvez corre mais focado assim, sem olhar muito em volta, é, então, alguns acabaram passando reto, tiveram que voltar, mas no geral, prova muito legal, posses com água, não sei quem correu mais no fundo, né, se tinha água, mas eu acredito que sim, não ouvi reclamações, então, muito legal, prova bem bacana, e ainda rolou ali, ó, um vale compra de 100 pilas lá na Procorrer, que eu vou lá gastar, né, comprar uns géizinhos, umas coisas a mais, e deixar aqui no estoque, então, muito legal, gratidão Procorrer, por me inscrever, gratidão Fela, se você chegou até aqui, se você gostou desse videozão, hoje um pouco diferente, quase um do Atom aí, bike, corrida, bike, voltando, e tudo mais, e ainda, um podiozinho, daquele zoom, pra, pra fechar aí, a semana, ou começar a semana, eu fecho a semana com o meu domingo, né, mas domingo é o primeiro dia da semana, bom, fica aí a reflexão, certo? Então é isso, gostaria de agradecer a sua companhia, se você chegou até aqui, curtiu esse videozão, mesmo hoje eu não tendo filmado tanto durante a corrida, que eu foquei em tentar manter o ritmo, mas no geral a provinha foi isso aí, deixa aquele likezão, né, fortalece, se inscreve no canal, caso ainda não seja, isso é uma maneira não monetizada de você fortalecer, e considere, de repente, se tornar membro desse canal, e me ajudar com um pouquinho, você me ajuda um montão a manter esse projeto aqui vivo, e seguindo aí rumo a novos horizontes, show? Então é isso, vou deixando vocês por aqui, gostaria muito de agradecer a sua companhia e desejar a todos vocês ótimos treinos, aguardo vocês nos próximos vídeos, é nóis, tamo junto e falou, valeu!